Olha aí rapaziada, esse é o verdadeiro problema Repare da válvula mestra, é isso? É E o cara lá só arrumou Não arrumou né, ele só Deu uma lubrificada, fez um gato lá E aqui ó, esse é o problema que tá ocasionando tudo Agora o rapaz aqui entende, eu acredito que agora vai resolver esse problema Vai por ali ó, lubrificou Vai por a borrachinha nova aqui ó E agora vai dar certo hein Ia ficar na estrada por causa disso Na verdade fiquei né Lá em Moriaré o cara mexeu, arrumou Só deu uma lubrificadinha, cobrou 200 conto Vou passar lá de volta, vou pegar esse dinheiro hein E agora Parece que o serviço vai prestar De novo problema no Na válvula O cara lá de Moriaré Ele só passou um desengripante dentro E agora eu vou ter que trocar o reparo Porque deu problema de novo Agora o menino aqui vai Arrumar uma peça nova aí ó Não tá enchendo os mexigão de novo Eu trouxe aqui, pensei que ia trocar a peça toda Ele falou que não precisa Que é só lubrificar aqui E trocar esse reparo dentro aqui ó Beleza Vamos ver se tá certo agora Obrigado 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 Obrigado